Nós temos, para você ter uma ideia, apenas no gabinete do prefeito e do vice-prefeito, mais de 20 cargos gratificados. Com certeza nós vamos julgar. O prefeito e o vice-prefeito não tem necessidade dessa estrutura. Se você pegar hoje cada secretaria do município, tem uma advocacia setorial e um setor de comunicação, porque a gente não pode fundir todas elas. Então seriam essas secretarias, esses departamentos. Estou dando alguns exemplos, mas nós vamos reduzir o número de secretarias. Eu acho que nós temos que ter uma secretaria de segurança, que não tem hoje, uma de saúde, uma de educação e mais umas seis secretarias acessórias. Não teremos mais do que dez secretarias.